Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Atletas no Ar, uma parceria entre a Rede Boas Novas e a missão dos atletas de Cristo. No nosso programa de hoje, no nosso quadro Atleta por Ele Mesmo, nós temos o campeão mundial de beatsoccer, Benjamin. No quadro Atletas em Campo, temos o missionário Marco Semião. Tem ainda a seleção brasileira e mundial de surf. O esporte paralímpico nacional ganha um centro de treinamento de primeira linha. E a bola rola pelo campeonato brasileiro. E você pode ainda participar do Atletas com a gente de diversas formas. Manda um e-mail para cá no endereço atletasnoar.tv e comporra todos os nossos brindes que vocês já estão carecas de saber, mas a gente vai mostrar de novo. É isso aí. Você também, além do e-mail, você pode mandar, Miriam, mostra ali para a gente a nossa bíblia. Que você pode ganhar através do nosso e-mail atletasnoar.boasnovas.tv, que já está na sua tela. Você também tem a loja virtual dos atletas de Cristo, onde lá você vai ter todos esses produtos. Além da bíblia, tem todos esses outros produtos que estão aí para você poder comprar e chegar diretamente na sua casa. Essa semana, daqui a pouquinho, a gente vai voltar a mostrar os brindes que a gente mostrou na semana passada, as camisas que o Jacarezinho deu para a gente. E aí também tem uma nova camisa, né, Nathane? Tem uma nova camisa do projeto do Elmo, se eu não me engano. O pastor Elmo. O pastor Elmo. Que deixou com a gente aqui. Em breve ele vai estar aqui, provavelmente na semana que vem. Vai estar aqui no quadro Atletas em Campo. Ele deixou uma camisa do time dele também, que vai ser sorteada também. A gente vai mostrar tudo isso já já para você. Então você escreve para a gente ou entra no site dos Atletas de Cristo. Lá você tem as informações da missão dos Atletas de Cristo. Facebook, nossa página no Facebook é Atletas no Ar. E também a página do Atletas de Cristo oficial, que é a página do Atletas de Cristo no Facebook. Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho do projeto do Elmo, antes de passar aqui, é o projeto Artus. Pesquisa, que é um projeto mega maneiro. Se você entrar lá, você vai obter várias informações. Eles fazem um trabalho de cristianismo nas favelas, com o futebol. É muito legal. Eles fazem intercâmbio com a Universidade dos Estados Unidos. E eles vão estar no nosso jogo, na nossa pelada lá de final de ano. Vai ser muito legal. Atletas de Cristo, é isso aí. Então em breve eles vão estar por aqui, vocês vão conhecer um pouco melhor. Daqui a pouco a gente vai mostrar a blusa deles que vai ser sorteada também aqui com a gente. Tá legal? No quadro atleta por ele mesmo de hoje, vamos conferir o testemunho do ex-jogador de beatsoccer e campeão mundial, Benjamin. A intenção não é ser treinador não, mas eu já entreguei nas mãos do papai. Eu sei que o principal ali é o id do Senhor Jesus, a gente levar a palavra de Deus ali, né? E que seja feita a vontade do papai. Hoje eu me vejo mais coordenando, ajudando no crescimento do esporte. Mas se o papai der essa oportunidade também de a gente poder passar algum conhecimento para dentro das quatro linhas, que seja feita para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu me sinto um privilegiado porque eu sou nascido e criado num lar cristão. Eu sou da Assembleia de Deus do Leblon, eu sou membro 2.600 e alguma coisa. Para ver como é que eu demorei, mas Deus é fiel. A minha mãe é a número um. Minha mãe é a número um da Assembleia de Deus do Leblon, tem 91 anos de idade, aceitou Jesus com 10 anos. Então eu sou nascido e criado num lar cristão, graças a Deus. E só tenho a agradecer a minha família, agradecer a esse Jesus maravilhoso. Sou nascido e criado ali no Leme, Chapéu Mangueira e Babilônia. Ali eu comecei a dar os primeiros passos e marquei os primeiros gols ali também. Eu costumo dizer que a praia é o quintal da minha casa. Sou nascido e criado lá na comunidade. Mas por ser nascido e criado num lar cristão, aprendi escola dominical, culto de doutrina, culto de louvor e adoração aos domingos. Mas naquela minha fase de adolescente eu trilhei caminhos que não agradavam ao Senhor Jesus. E em 2003 eu aceitei Jesus verdadeiramente como o meu único e legítimo Salvador. Tive algumas experiências muito ruins em relação a drogas, em relação a traição. Mas esse Deus quando tem um plano na nossa vida, Ele cumpre, Ele é fiel. E Ele transformou hoje para a honra e glória do Senhor Jesus, lavado e remido no sangue do cordeiro. Só tenho a agradecer e vale a pena. E não esqueça, muitas são as aflições do justo. Mas Deus livra de todas. Que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao nosso coração. Está preparado lá para aqueles que creem, para aqueles que perseverarem até o fim. Como o Apocalipse fala ali nas sete cartas. Então, eu costumo dizer para as pessoas que foi o gol mais importante que eu fiz na minha vida. Aceitar Jesus como Salvador. Verdadeira paz, verdadeira alegria. Vestes novas, anel no dedo, sandália nos pés. Me deu família. Então, eu glorifico a Deus. E é um prazer poder estar aqui nesses poucos minutos falando desse Jesus maravilhoso. Como eu falei para vocês, eu sou nascido e criado ali no Leme. E o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Eu tive uma passagem muito bonita pelo campo. Mas não fui profissional. Não fui profissional em termos de levar a sério. Na minha idade de 15 anos, mais ou menos, eu tive uma oportunidade no Flamengo. Fui federado. Mas aí faltava treino para ficar lá na praia. E teve aquele lado obscuro ali, né? O lado pecaminoso. Que dentro de nós é uma batalha ferrenha da carne e o espírito. E até 2003 eu só queria saber da carne. Mas, para a honra e glória desse Deus maravilhoso, em 95 eu recebi um convite do Júnior para fazer parte da seleção brasileira. Aí é que a gente tem que exaltar esse Deus mesmo. Eu não valorizei no meu período ali no campo. Mas esse Deus, como ele é fiel e vela pela palavra dele, ele me deu mais uma oportunidade. Então, a partir de 95, jogando na praia. É, porque através do futebol de 11, o Júnior também jogou. Edinho, Adílio e outros jogadores do campo aí tiveram a passagem pelo futebol de areia. Principalmente os que moravam na Zona Sul. Então, o Júnior, antes do Flamengo, ele criou a raiz ali no Juventus. Que é um time ali de Copacabana, da Figueiredo Magalhães. E em 95 eu tive essa oportunidade de poder jogar minha primeira partida pela seleção. A partir de 1999 eu firmei. Até hoje, mas há uns três anos atrás, eu falava para Deus. Pô, papai, o Senhor me libertou e eu não entendia o porquê de Deus ainda permitir de eu continuar ali. Porque o futebol, eu louvo a Deus porque foi onde eu fiz bons relacionamentos, amigos. Foi onde eu tive uma base e pude ajudar a minha família no lado material. Sou muito grato a Deus e ao Leovegildo, o nosso querido Júnior. Mas depois que eu aceitei a Jesus, eu não entendi o porquê que Deus ainda permitia de eu estar ali. Porque é um meio de... Porque as coisas que não agradam ao Senhor Jesus vêm muito fácil. E outrora, eu participava dessas coisas. Mas, Deus tinha um plano. E hoje eu louvo a Deus porque o Bruno Xavier, que é o melhor jogador do mundo na atualidade, aceitou a Jesus. O Mão, que é o melhor goleiro hoje do futebol de areia, também é diácono lá no Espírito Santo. Então, foi uma sementinha que foi plantada ali, através desse desejo que Deus colocou em nossos corações de, além do esporte ali, poder levar. Essa palavra que liberta, que restaura, que transforma. Então, essa trajetória coroou, né? Com essa oportunidade de, além de jogar, poder falar do amor desse Jesus. E, graças a Deus, almas foram alcançadas ali, libertas, transformadas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu, Benjamim, também sou um atleta de Cristo. A paz do Senhor Jesus. É isso aí, a paz do Senhor Jesus. Muito legal, né? Pai do Senhor, praticamente, né, amigo? Muito legal, muito legal. Muito legal esse testemunho, né? Benjamim é um proclamador. Foi um craque dentro das areias ali. Das quadras de areia. Fora também, e, nossa, é um cracaço de bola, um proclamador do evangelho, fala dos seus frutos, né? Ali na quadra, goleiro, irmão. Foi dentro duas vezes o segundo melhor do mundo. Sim. Ele jogou muita bola. Natan, eu achei muito legal do que ele falou ali, a palavra que você pegou com ele, que você fez, inclusive, lá no dia 7 de setembro, no dia da corrida lá, corrida e caminhada do Você Cristão. Ele estava lá, ele é embaixador, né, do Você Cristão. Então, eu achei muito legal o que ele falou ali pra você sobre ele admitir, né, por que ele não foi pro campo, por exemplo, de como as coisas que envolvem o meio do futebol, as coisas más, né, desse meio, conseguiram envolver ele, ele admitindo isso e falando que mesmo nascendo num lar cristão, depois voltou pra Cristo e voltou aos caminhos de Deus e conseguiu ser o jogador que foi nas areias, né? Ele falou, ele frisou pra mim ainda o aspecto, eu parei porque eu não queria estar mais nesse meio, tem muita, muita tentação, eu tô fazendo o todo possível pra fugir das falcatruas do inimigo, ele fala muito bem, ele é bem didático. E ele falou que, como ele já conquistou tudo no futebol de areia, a missão dele agora é pregar o evangelho. É isso. Ele falou isso com um orgulho no rosto. E mesmo antes de sair, né, ele falava que às vezes eu não entendi por que que ainda permaneceria ali na seleção, mas de qualquer forma evangelizou o Bruno Xavier, ele evangelizou o Mão, né, o goleiro da seleção, os dois da seleção. O próprio Bueno, que a gente também gravou, ó, é isso, em breve vai estar aqui também, é isso, pelo menos, e ainda foi usado dentro da seleção brasileira pra falar de Deus, né? Legal, legal demais. Falando ainda de futebol e seleção, o Brasil já sabe os dias e horários dos primeiros jogos nas eliminatórias para a Copa da Rússia. A equipe de Dunga começa a campanha no dia 8 de outubro, às 8h30 da noite, contra o Chile em Santiago. Pedreira, hein? Pedreira, rapaz. Depois do Chile, a gente falou que semana passada ainda tem a Venezuela em Fortaleza, na mesma semana, nas duas datas FIFA. E aí, Miriam, a gente tem dois jogos sem o Neymar. São os dois jogos que a gente não tem o Neymar, são os dois primeiros jogos das eliminatórias. É, por isso, o Dunga vem fazendo aquela arrumação do time sem o Neymar e ele entrando ali depois, né? É engraçado que quando ele entra, o time melhora muito. Não tem como não melhorar, né? É um craque diferenciado. É igual a gente não jogar com Messi sem Messi? É verdade. É verdade. Então, Natan, a gente tem, vamos tentar imaginar aqui, Natan e Miriam, basicamente o que o Dunga deve levar, junto, já sabendo do que ele usou nos amistosos, a gente tem... Eu imagino que o Jefferson volte ao gol titular, ele testou, né? O Marcelo Groi, que foi bem, inclusive, mas também não sofreu tanta pressão no gol do Brasil nesses dois amistosos. Sim. Deve voltar o Jefferson. O Jefferson. A gente tem o Danilo lá na lateral direita. Estive bem fisicamente. Sim, mas jogou agora, vai voltar para o Real Madrid, enfim, vai estar treinando. Eu imagino que seja o Danilo ali. A gente tem o Miranda, sentiu um negocinho ali no jogo, mas aparentemente nada sério. Davi Luiz, Marcelo ou Felipe Luiz, caso volte. Marcelo atuou muito bem. Mas eu ainda prefiro o Marcelo, porque o Marcelo é muito mais completo. Só que o Felipe Luiz é aquele lateral defensivo e como a seleção brasileira ataca muito, o Dunga prefere o Felipe Luiz só para fazer a contenção. Mas o Marcelo é completar, ele também sabe marcar, ele fecha bem o espaço. E é muito habilidoso também, né? A gente vai para o meio de campo. Nós temos aí o Luiz Gustavo, aparentemente, com a vaga assegurada até o momento. Acho que quase incontestável o Luiz Gustavo. A gente tem ou o Fernandinho ou o Elias. A gente já chegou a um consenso que a gente prefere Elias. Vive uma fase muito boa no Brasileirão, né? Faz muito bom. Vive uma fase muito boa. É isso. Chegando mais à frente, nós temos numa ponta o William, normalmente jogando pela ponta direita. No centro, a gente tem ainda uma dúvida. O Oscar estava lesionado nas últimas convocações e não pôde estar, mas a gente tem o Oscar podendo jogar ali no meio centralizado fazendo a criação. A gente tem o Lucas Lima, que jogou muito bem nos dois armistosos. E ainda tem o Filipe Coutinho. Eu acho que a disputa é bem grande aí. O Diário já está temendo ele ir para o Barcelona, para o Real Madrid, só para ter uma noção do nível técnico que está o Filipe Coutinho. É isso. A gente ainda tem ali o Filipe Coutinho, o Oscar e o Lucas Lima. Na ponta esquerda, sem o Neymar ainda, a gente vai ter o Douglas Costa, provavelmente. E aí na frente é a dúvida. A gente tem o Hulk, jogou nos armistosos, tem o Firmino. Enfim, a gente fica na expectativa, no desejo, que ele chame o Pato, de repente, para esses dois jogos. Que tem jogado muito bem no São Paulo. Uma faca muito boa, o Pato também, de São Paulo. É isso aí. Bom, a gente vai falar mais aqui sobre a seleção brasileira em outubro, no mês que vem. A gente vai falar sobre os jogos e aí você fica ligado aqui com a gente. Vamos mudar de assunto agora? Vamos falar de tênis. O novo Djokovic, o melhor do mundo, conquistou pela segunda vez o US Open, ao derrotar o suíço Roger Federer na decisão por 3-7 a 1. Foram 3 horas e 20 minutos de duelo, incluindo uma queda espetacular do serve. Já está vendo aí algumas imagens. Está aí a queda do Novak Djokovic. Mas a vitória veio cheia de complementos. O resultado fez com que Djokovic igualasse o confronto direto com o Federer. Agora, cada tenista tem 21 vitórias em 42 jogos disputados no circuito profissional. Com o US Open, Novak alcançou a marca de 10 grandes lances conquistados. A ATP, a entidade internacional que regulamenta o tênis, anunciou que Djokovic garantiu o posto de número 1 do mundo até o final do ano. A gente está vendo aí ainda o finalzinho do jogo. O Federer mudou a maneira de jogar, já antecipou a recepção do saque, uma nova estratégia. Mas, mesmo assim, o melhor do mundo, ele mostrou que... É isso. O décimo grande do ano. O detalhe do Djokovic foi que ele falou assim, cara, eu ganhei do melhor de todos os tempos. O Federer era fera demais também. Muito lindo. Só que está chegando a idade, né? Isso. Com certeza. A Miriam falou ali da nova tática dele de se adiantar um pouco, justamente por causa da idade. Ele deve ter visto, deve ter sentado com o técnico dele, visto que ele precisava de uma estratégia nova para jogar com jogadores mais jovens. E, de qualquer forma, o Novak Djokovic conquistou merecidamente o seu décimo grande zlan. Lembrando que o Federer tem 17 grandes zlan. Então, o Novak ainda tem que caminhar um pouquinho para conseguir chegar no Federer. Vamos de surf agora. Quatro brasileiros, Gabriel Medina, Adriano de Souza, Felipe Toledo e Wigley Dantas, estão nas quartas de final da etapa de Trestle do Circuito Mundial de Sur. A decisão estava marcada para ontem, mas a direção da prova adiou o evento por conta das baixas na praia. A expectativa era de que a competição recomeçasse hoje, mas o tempo novamente não ajudou. Então, a previsão é de que a etapa continue na quinta-feira. A Califórnia traz boas recordações ao Brasil, já que foi lá que o mundo conheceu o termo Brazilian Storm, significado em português de tempestade brasileira, quando os surfistas nacionais passaram a ter destaque no cenário mundial. Isso aí, vamos todos. O cara que tem que ativar aí para quinta-feira. Quem sabe a Brazilian Storm não acontece novamente. É verdade, a gente está acabando ultimamente. Vamos para o intervalo e na volta tem atletas em campo. E ainda tem o esporte paralímpico também. Os atletas brasileiros ganham um dos mais modernos centros de treinamento do mundo. Voltamos já! Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. E aí E aí E aí E aí